Oi gente, quem fala que é a Bruni no vídeo de hoje? Eu trago um vídeo bem especial pra você que quer iniciar no gênero de romance ou para você que é amante desse gênero e que adora ler um bom clichê porque eu vou fazer uma listinha trazendo um clichê e um livro ou seja, aquele livro que tem aquele clichê mais esperado por todos e eu vou fazer uma seleção aí de mais de 5 clichês pra vocês com 5 recomendações incríveis, então fica aí até o final. Antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal me segue nas outras redes sociais que eu estou com o Pets Livres também e também já compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora um bom clichê romântico Bora começar com o clássico, né? Inimigos para amantes E pessoal, eu já fiz parte 1, parte 2 lá em 2022 desse vídeo Então eu decidi trazer livros de clichês românticos que eu li em 2023 barra 2024 Então tá atualizada essa lista, mas se você quer mais indicações é só pesquisar um clichê ou um livro aqui no canal e você vai ter mais indicações maravilhosas ainda Inimigos para amantes Eu vou deixar a capa aqui de, teoricamente, amor de Alie Hazelwood Gente, esse livro foi puro surto pra mim Tem resenha sem spoiler aí no canal, então eu vou falar bem brevemente Aqui a gente vai ter vários outros clichês que eu poderia colocar como fake dating também Mas de uma forma diferente Porque a nossa mocinha, ela é namorada de mentirinha por um aplicativo A pessoa pode contratar os serviços pra ela fingir ser sua namorada Claro que não envolve nada sexual É só uma acompanhante para determinados encontros E ela finge ser namorada de um jovem que tem um irmão mais velho E esse irmão mais velho odeia a nossa mocinha E quando a história vai se desenvolvendo A nossa mocinha vai participar de um processo seletivo no trabalho No instituto de pesquisa Onde um dos avaliadores é nada mais, nada menos do que o irmão do mocinho E ele acha que a mocinha tá mentindo pro irmão E que ela tá querendo passar a perna dele Porque até então ele achava que ela era uma bibliotecária E do nada ela tem um diploma de doutorado E ela é cientista? Física? Cientista? Então assim gente, vai dar muita treta entre os dois Mas a gente sabe que no fundo Tanto se briga é o que se gosta E é isso gente, é ótimo Tem um hotzinho aí bem gostosinho E tem várias camadas interessantes A nossa mocinha tem problema com saúde, de diabetes Ela mostra da dificuldade dela de conseguir medicamentos Dela também a questão da classe trabalhadora Dos professores substitutos Que é uma classe muito subjulgada Que é mal remunerada Dentre outras coisas envolvendo aí no nosso livro E é muito, muito interessante Super recomendo pra vocês E é aquela leitura viciante Vai por mim Que tem muitos outros clichês dentro desse livro E é um prato cheio pra você que gosta de um bom romance Bora pro próximo Que é friends to lovers De amigos para amantes E gente, eu adoro esse plot Eu adoro Porque a gente Sei lá gente Eu vivi esse caso de clichê na minha vida Eu e meu marido Eram os melhores amigos Que nos apaixonamos E que nos demos um passo além da amizade E estamos aí há mais de 12 anos juntos E surgiu com amizade Então eu sou muito fã de carteirinha desse clichê E eu quis trazer um clichê Desse friends to lovers Bem diferente pra vocês Com representatividade E é um livro Rumores na cidade do Lucas Rocha Vou deixar a capa aqui Gente Coração quentinho Ouvindo áudio Não sei se ainda está disponível Mas vira e mexe Tá em promoção o livro Semana passada eu mandei Acho que tava por 24 reais a edição física Eu era 25 Com um card Mandei lá no meu grupo de promoções e ofertas Se você não quer perder nenhuma promoção Já entra ali no grupo do Telegram Que tá o link na descrição Eu sempre mando lançamentos literários E sempre quando tem uma oferta boa E esse livro Gente Nosso personagem Mora numa cidade do interior E o pai dele é prefeito da cidade Que tá se reelegendo Se não bastasse isso Ele é gay E tem um grande porém Não existe ninguém naquela cidade Que é gay também E aí gente Como é que ele vai passar por essa adolescência? Se não bastasse isso O pai e a mãe deles Estão passando por um processo de separação Só que eles querem entrar numa trégua Pra esperar passar toda a campanha eleitoral Porque se não isso vai acabar queimando muito o filme do prefeito E aí a nossa mãe Do nosso personagem principal Vai pedir a ajuda do irmão dela Que tá há anos sem voltar pra essa cidade E o tio do nosso mocinho E ele é gay E o mocinho não fazia ideia E aí ele vai ler o manual escrito pelo tio Ele vai ver uma pessoa assim Que tá bem sucedida na vida E tudo mais Só que tem um porém Na escola Ele tem um crush por um cara Que é tipo Faz uns meses que ele tá na escola E a amizade deles vai surgindo No decorrer do livro E aí dessa amizade Vai surgir um grande romance E é isso gente Esse livro é coração quentinho Necessário Todo mundo deveria ler É maravilhoso De deixar o coração quentinho E sério Foi uma grande surpresa Cinco estrelas e favoritado de 2023 E se você quer essa leitura leve Que você vai dar boas gargalhadas Sério gente É muito engraçado esse livro Vale super a pena Vai por mim Tá? Bora lá Para mais um clichê E o próximo é aquele clássico Casas de uma noite só Ou seja Rolou uma química aí Entre pessoas E o livro vai se desenrolar Depois dessa noite Enlouquecida de amor E eu vou colocar a capa aqui De três chances Para o amor Que é o último livro Do clube do livro dos homens O nosso casal Teve uma noite De amor Tórrida Após o casamento De um amigo É incomum deles Eles beberam bastante na festa Acabaram dançando Se envolvendo Se agarraram E minha nossa senhora Tiveram uma noite de amor E aí Passando o dia seguinte A nossa mocinha Decidiu fugir Esquecer que teve Essa noite Tórrida de amor E o mocinho É um cantor De country Super famoso E ele já queria levar ela Para passear Para viajar Para conhecer o mundo E ela falou Epa Não é bem assim não E ela partiu Ficaram mais de um ano Sem se falar Tiveram um reencontro Devido a uma proposta Bem peculiar Que a nossa mocinha tem Com o mocinho Que é ele Ser o garoto Propaganda Da marca de whisky Da família dela E aí Ele vai aceitar Pensar Nesse contrato Com uma condição Que a mocinha Precisa sair Em pelo menos Três dates Antes do natal Com ele E aí É nossa Outro plot Que eu poderia falar É aquele Grim sunshine Que tem um mal humorado E tem um raio de sol Porque tem um personagem Super feliz e saltitante E tem aquele personagem Super amargurado Ranzinza Também seria o caso Porque a nossa Mocinha Ela é tipo Grinch Sabe Ela odeia natal Ela é super mal humorada Só usa preto Etc e tal A casa dela Não tem nenhum Pingo de cor Nenhuma decoração Já o nosso mocinho Ele é puro Raio de sol Ele é super Serelete Super feliz Super família Ama natal É o natal em pessoa Então assim Temos outro clichê Dentro desse livro Também Que seria Esse grande sunshine Bora pro próximo Clichezinho Dividem o mesmo teto Aqui seria Dividir a mesma cama Não Gente É o mesmo teto Tá Vamos por partes Vamos por partes Na verdade O livro Eu já cansei de falar Pra vocês Se vocês não leram Eu não sei Que vocês estão Perdendo tempo Que eu já falei Várias vezes Desse clichê Tá Que é O beijo Da neve E o beijo Da neve Da babia 7 Tem Dividem o mesmo teto Tem romance Proibido Porque querendo ou não Ela Vai trabalhar Para o mocinho Pra cuidar Dos inchados Né Dos irmãos Dele Então assim Gente É aquela Coisa Né Tipo assim Ela trabalharia Pra ele Seria um romance Proibido Eles são inimigos Para o amante Eles se odeiam Brigam pra caramba Eles vão trabalhar juntos Também tem esse outro clichê Mas o maior clichê De todos Nesse livro É que eles dividem O mesmo teto E por dividir O mesmo teto Gente Vai ter cada cena Cômica Entre esses dois Como por exemplo Ela e o seu pijama Super fofo E ele Saindo de uma Quem sabe Uma cena bem peculiar Onde ela acaba vendo Coisas Que não deveria Ver inapropriadas Partes dele Pois é Gente Vai ter esse treta Vai ter esse Lê 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 Aí E Já falei várias vezes Tem resenha no canal Gente Já cansei de falar E comentar Sobre o beijo da Nelly A Babia Sete É diva Rainha Márcia Autora nacional Que eu amo Ela escreve o melhor Hot que eu já li Na minha vida Tem cenas Hot Então é mais 18 Mas acima do Hot Gente É um livro Que te vai envolver Que vai te cativar Que você vai ficar com um sorriso bobo Que você vai devorar as páginas Que você vai adorar as criancinhas Que tem nesse livro Que você vai ficar assim Desejando boa sorte pra mocinha Pra ela conseguir fazer os Os saltos De patinação E você vai odiar E você vai odiar alguns personagens Esclotos e babacas Sim Tem de tudo nesse livro É maravilhoso Vão ler E tem vários clichês Como eu falei É um prato cheio É o primeiro romance contemporâneo Da Babia Sete E que Tá de parabéns Bora pra último Clichezinho E livro Dessa indicação Aqui pra vocês Ai gente Eu não poderia falar De outro Que é fake Dei Gente Eu adoro Romance de conveniência Romance de mentirinha E um dos últimos Que eu li Que tinha essa questão De ter um relacionamento Fake Foi a Guarda Costas Que eu já falei Algumas vezes Pra vocês Que eu ouvi pelo áudio Ainda tá disponível No áudio Pra você No catálogo Então faça o teste Gratuito E escute Esse áudio livro Tem outros clichês? Tem Além do fake Em dating A gente também Tem essa questão De namorar Ou ficar Com um famoso Tem um famoso E tem uma pessoa Não muito famosa Também é um clichê Aqui a gente Vai ter um mocinho Que ele é um ator Extremamente conhecido De Hollywood E ele tá precisando De um serviço De uma empresa De segurança Porque ele tá sendo Ameaçado de vida Por uma fã louca Beleza Só que ele não quer Cresce ao e na família Nem preocupar a mãe dele Porque a mãe dele Tá passando por um processo De cura De um câncer Mas ele não quer Colocar em risco A própria família Então ele decide Contratar Essa empresa de segurança Só com o porém Que a pessoa Que vai ser a guarda-costas Tem que ser mulher E ela vai fingir Que eles estão Em um relacionamento Pra família Não saber E pra ninguém saber Que na verdade Ela é a guarda-costas E sim Um romance E aí os nossos Casais Vão fingir Esse relacionamento A nossa mocinha Ela tá passando Por um processo De autodescoberta E também Recentemente Ela perdeu a mãe Tá sendo algo Bem difícil E doloroso E ela vai descobrindo Aí nessa família Todas essas questões Do amor Dessa questão familiar De ser acolhida Enfim Ela vai se questionar Até onde o mocinho Está atuando Nesse fake dating Porque no final Ela tá amando ele E é isso né gente Fake dating A gente sabe Eles começam Com romance De mentirinha Mas a gente sabe Na verdade Todos esses clichês Que eu falei pra vocês No Senhor Minha Senhora A gente que é leitor de romance Sabe Pegou esse plot Pegou esse clichê A gente sabe O que vai acontecer No livro É prático Mas são clichês Que a gente adora São aqueles livrinhos Pra gente dar gargalhadas Pra gente ter uma leitura Prazerosa E é isso Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Qual o clichê Que você mais gosta De ler Em um romance Ou em outros gêneros literários E se vocês querem Que eu traga Mais uma parte 2 Com outros clichês Ou até de outros Gêneros literários também Esse foi o vídeo de hoje Até o próximo Tchau